Jovens do AISEC, que é um grupo de voluntários, realizaram atividades na Praça Pedro Sanches para finalizar a Semana do Voluntariado, que é promovida anualmente por eles. Eles aferiram a pressão de quem passou por lá. Durante a semana, esses estudantes realizaram várias atividades em parceria com entidades assistenciais do município. O objetivo é engajar cada vez mais jovens no trabalho voluntário. Antigamente era muito difícil a gente entrar nesses âmbitos, principalmente da graduação, mas dentro da faculdade a gente está tendo um apoio muito bacana, tem desenvolvido bastante projetos e cada vez mais a gente vê que as próprias empresas mesmo, ela começa a ter interesse quando você coloca no seu currículo que você realmente tem um âmbito social. É muito importante para a gente, porque não é sempre que a gente pode ir em um hospital e aqui já mede a pressão. É muito bom e parabéns!